Vocês sabem bem que lutadores extremamente comerciais terão mais vontades atendidas pelo UFC do que a rapaziada de meio de tabela, certo? Eu sempre digo aqui que mérito comercial é mérito. Cativar o público, criar audiência é um dom, não é pra todo mundo. Então, palmas pra quem consegue. Isso, aliás, acontece em qualquer empresa. Você trata o seu pior funcionário, aquele que não quer nada, chega atrasado e não agrega da mesma forma que aquele que traz o maior faturamento? Então, vantagem pros bons vendedores, aqueles que botam bundas nas cadeiras, seja de forma esportiva, massacrando adversários, ou até com personalidade, carisma. E o conceito de botar bundas nas cadeiras vem de várias formas. Por exemplo, quando um país se abre pro UFC porque um atleta nascido lá se destacou. Por exemplo, há pouco tempo, uma das principais televisões da Rússia contactou o Dana White pra fechar os direitos televisivos. Ou quando um país decide se tornar destino turístico e desembolsa dezenas de milhões de dólares pra contar com alguns eventos. Atletas culturalmente identificados com esse país, claro, terão vantagens. No final das contas, claro, manda o patrão. O meu ponto é que é uma via de mão dupla. O Dana White não luta. Então, também precisa pisar em ovos, lidar com egos grandes e, principalmente, ceder. Porque a empresa tem que mandar pelo menos 12 pay-per-views por ano, fora cards especiais vendidos pra governos locais. E os campeões são fundamentais, são peças-chave pra preencher essas datas importantes. Fora que são os principais ativos da empresa. Ainda que não andem na linha, nunca é bom depreciá-los. Vou dar exemplo do Tyron Woodley, que diziam ser muito complicado nos bastidores, porque era cheio de vontade. Só que depois de vencer Kelvin Gaston, Rob Lawler, Stephen Thompson, Damian Maia e Darren Till, se o cara bate o pé e recusa o fulano, ou não quer lutar numa certa data, o que o Dana White pode fazer? Ameaça ele de morte? Não. Obriga o cara a treinar e a lutar porque é mais macho? Também não. Toma o cinturão de um campeão ativo, entra em litígio, esculacha publicamente um top 3 peso por peso? Não é recomendável. Se tratando de um campeão, que não dá pra enterrar num card preliminar, dar uma luta pior ou romper contrato do nada, o máximo que ele pode fazer é tentar dobrar o cara com incentivos. Leia-se mais dinheiro. E quando o campeão em questão é o atual número 1 peso por peso, vindo de 13 vitórias consecutivas e tá no topo da divisão mais populosa e popular do MMA. E ainda por cima é um potencial herói pra 1.8 bilhão de consumidores muçulmanos. Se esse cara pisa no freio, bate o pé, vocês acham que o Dana White bota o pau na mesa, diz, eu mando, você obedece ou tenta negociar com mais jeitinho. Pessoal, se o Dana White fosse só força, só músculo, o UFC não teria chegado onde chegou. Ele sabe muito bem a hora de acelerar e a hora de frear. Não tô comparando o Islam Mahashev com o Conor McGregor, mas notem que o Dana White nunca disse publicamente uma frase negativa sobre o notório. nem quando ele foi preso, nem quando esse o contradisse publicamente. E num momento em que Abu Dhabi paga 25 milhões de dólares por um pay-per-view, Arábia Saudita paga 20 num fight night e Egito e a Turquia também vão entrar na dança, Islam Mahashev terá sua voz ouvida. Mas qual é o pedido do cara? Abre aspas pro que foi dito ontem à imprensa russa. Pra ser honesto, não estou interessado em outra revanche. Pra se criar um legado, é preciso adicionar novos nomes. Tem aí o Justin Gates, que diria que merece a luta. Seria mais interessante lutar com ele. Pra piorar, a Mahashev ainda fez uma concessão. Se preciso, pra ter a vontade atendida, volta a lutar antes, no UFC 298 do dia 17 de fevereiro na Califórnia. Dana White já havia dito em público que o próximo tarot shot seria do Charles do Bronx. Diego Lima também garantiu que isso foi prometido nos bastidores. Mas e aí? E se o campeão fala, dessa vez não, eu sempre fiz o que o UFC quis, mas dessa vez vai ser da minha maneira. O Dana White compra o barulho do Charles de forma feroz e tenta obrigá-lo? Pergunta séria mesmo. Não sei pra qual lado a corda arrebentaria. O Charles é mais popular, mas considerem que Justin Gates acabou de nocautear o Dustin Poirier, tá com cinturão BMF, é americano, tá longe de ser um qualquer. E se Dana White volta atrás e decide fazer a vontade do slam propondo Charles do Bronx versus Armand Tsarukian pra tentar tirar pelo menos uma revanche na lista do campeão. Porque, de fato, existe um cenário em que o slam é obrigado a fazer três revanches seguidas, passar limpo três caras que já venceu, Volkanovski, Charles e Tsarukian. Essa declaração no instante em que o Tsarukian fez com o Dariush o mesmo que o Charles, tirando um pouco do peso do nocaute do brasileiro, é preocupante. Deixa as minhas marbas de molho. Até porque pode surgir mais uma grande ameaça nesse sábado. Se por algum motivo, no UFC 296, o Kobe Covington surpreende o Leon Edwards na frente do Donald Trump e desafia o Islam Mahashev, coisa que acho que vai fazer, o sonho do russo virar duplo campeão, somado a um dos maiores trash talkers da história do MMA, com um cinturão, pode gerar uma luta enorme pro UFC 300, caso o Dana White decida adiar um pouco o evento pra afastar do Ramadã. Melaria, então, o tiroshot imediato do Charles de uma forma ou de outra. Pra deixar claro, não acho impossível o Dana defender a promessa feita ao brasileiro. Pedir pro Islam passá-lo a limpo pra depois fazer sua vontade. Acho até o mais provável. Muita gente critica o cara, lembra dos momentos em que voltou atrás, mas ele já manteve a palavra muitas vezes também. O lance é que o russo nunca tinha sido tão enfático ao negar o brasileiro quanto na entrevista de ontem. Ah, Renato, mas quem ele acha que ele é? Ele só tem duas defesas de cinturão contra um cara da categoria de baixo. Pessoal, esquece a lógica esportiva. Vale quanto o cara pesa no planejamento estratégico da empresa. E Dana White simplesmente não pode sonhar em não contar com o Islam Mahashev em 2024, ano em que países islâmicos mais investirão no UFC em toda a história. Islam entende essa dinâmica. Provavelmente, por isso, mudou de tom. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham que o tiroshot do Charles tá tão ameaçado quanto eu tô achando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não saia aqui sem deixar o like. Ajuda bastante a gente circular pelo menu lateral do UFC. E não perde, claro, a última resenha do canal de ontem, sábado, em que eu falei sobre a besta-fera, o cubano medalhista olímpico que vai chegar pra arregaçar o peso pesado do UFC. E o El Romero, dois litros. Quer conhecer essa fera braba, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.